Compadre, já te casaste, já o laço te apanhou. Compadre, já te casaste, já o laço te apanhou. Deus queira que sempre diga, se bem estava, melhor estou. Deus queira que sempre diga, se bem estava, melhor estou. Olha a noiva, se vai linda. No dia do seu noivado, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser. Tão bem eu queria, tão bem queria ser casado. Ser casado e ter juízo. Acho que é bonito o estado. Tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser. Tão bem eu queria, tão bem queria ser casado. Olha a noiva, se vai linda. Olha a noiva, se vai linda. E olhando, e olhando para o seu vestido. Deixa o pai, deixa a mãe, vai viver com o seu marido. Deixa o pai, deixa a mãe, vai viver, vai viver com o seu marido. Olha a noiva, se vai linda. Olha a noiva, se vai linda. No dia do seu noivado, tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser. Tão bem eu queria, tão bem queria ser casado. Ser casado e ter juízo. Acho que é bonito o estado. Tão bem eu queria ser, tão bem eu queria ser. Tão bem eu queria, tão bem queria ser casado. Tão bem eu queria ser casado e com oysis de 4 a 1 a 1 a 2 a 1 a 1 a 2 a 5 a 1 a 3 a 2 a 1 a 3 a 2 a 1 a 1 a 2 a 2 a 1 a 6 a 2 a 1 a 1 a 1 a 2 a 1.